O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a Mesa Diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a três órgãos independentes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo novo alimense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta esta reunião para a eleição de presidente e primeiro secretário. Como é uma nova reunião, convido a todos para mais uma vez ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Sr. Presidente, Sr. Presidente, devido já ao horário já prolongado, eu solicito ao senhor que consulte o plenário para nós suspendermos agora o Hino Nacional. Todos que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 10 votos. Prezados senhores vereadores, iniciaremos agora a votação para os cargos que tiveram vacância nos termos do artigo 29 do Regimento Interno e 44 da Lei Orgânica Municipal. Dando sequência a esta sessão, solicito aos senhores vereadores a apresentação dos nomes que concorrerão em escrutínio à eleição dos cargos vagos de presidente e primeiro secretário. Sr. Presidente, eu me coloco. Presidente? Ah, o cargo de presidente. Sr. Presidente, eu me coloco. Sr. Presidente, eu me coloco. Sr. Presidente, eu me coloco. Para presidente, os vereadores Silvânio Aguiar e José Guedes. Para secretário. Eu coloco o meu nome à disposição. Primeiro secretário. Como brasileiro que sou, não fujo. Coloco o meu nome à disposição mais uma vez para concorrer o cargo secretário. Sr. Presidente! Sr. Presidente! Sr. Presidente! Sr. Presidente! Volto a repetir. Já falei para a Rádio Tatiaia. Acho que eu tenho que passar para vocês. Como eu sou legislador, não de 1.514 votos, mas de 100 mil hoje que eu represento Nova Lima. Para quem não sabe, dói falar isso, mas quero passar para vocês. Tenho questão de família também. Quem não sabe, eu tenho um filho de dois anos, dois meses, que hoje usa uma válvora na cabeça. A função de presidente da Câmara tem que trabalhar, administrar, tem que cuidar dos trabalhos, ajudar Vitor Penido a levar Nova Lima para frente. E nisso, pessoal, pessoal, e nisso a obrigação é maior. Então eu estou com minha consciência limpa. Mas não sei quem vai ser o candidato a presidente, nem sei também se eu vou ganhar, mas eu acho que eu vou contribuir muito pela minha experiência. Eu venho de 980 votos, 858 votos, quatro vezes presidente do bairro Cruzeiro, tenho história. E eu sei que eu vou contribuir muito. Se eu for eleito, eu quero concorrer ao cargo de secretário, presidente. Em seguida, solicito a preparação das cédulas por cargos. Pela ordem, seu presidente. Senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, seu presidente. Pois não. Como na primeira sessão nós fizemos voto aberto, e tendo em vista o clamor popular, venho mais uma vez requerer a vossa excelência que coloque em pauta a votação para voto aberto para essa sessão. Acredito, concordo com o vereador Wesley, dada a eleição passada de domingo foi aberta, atendendo a uma solicitação do vereador Wesley, a votação será aberta. Tem que consultar o plenário. Todos, todos os vereadores concordam. Aqueles que concordam que a votação seja aberta, permaneçam como estão. Aprovado por 10 votos. Senhor presidente. Eu sei que o senhor vai passar agora para a confecção das cédulas, não é isso mesmo? Não, a votação vai ser aberta. A votação é aberta. Já vamos fazer a votação. Então, de qualquer maneira, eu quero fazer aqui, pedir aos meus pares, a todos os vereadores, principalmente os dois vereadores que eu mencionei aqui, que são de comunidades como a minha, pedir um voto para vocês com toda a humildade. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza, senhor presidente, quando eu menciono os dois, é lógico e evidente que peço aqui o voto de todos os vereadores e penso que eu tenho, com toda a experiência, a garrafa até pulou, com toda a experiência do meu mandato anterior, com a minha formação acadêmica, eu tenho condição e capacidade para estar dirigindo a mesa diretora dessa Câmara. E assim eu faço o meu pedido aqui ao vereador Flávio, ao vereador Kim, ao vereador Alessandro Luiz Bonifácio, ao vereador Boi, Wesley de Jesus e Tiago Tito. E também aos vereadores que estão hoje presidindo a mesa, o senhor presidente e o secretário, vereador... esqueci seu nome de novo, está vendo, Fausto? Meu médico, Fausto Miquini. Obrigado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura nominal dos vereadores. A eleição agora será para o cargo de secretário. Presidente, presidente. Vereador. Pessoal, pessoal. Eu gostaria de pedir a vocês aí um minutinho de silêncio, tá? Alessandro Luiz Bonifácio, Cochinha. Em quem o senhor vota para presidente? O meu voto para presidente é o vereador José Geraldo Guedes. Mais uma vez solicitando. Coopera aí, vamos ser... Um minutinho só. Álvaro Alonso Moraes de Azevedo. Em quem o senhor vota para presidente? Mais uma vez, faltou o Pérez aqui, né? Álvaro Alonso Pérez. Meu voto é no vereador José Geraldo Guedes. Eu vou repetir. Álvaro Alonso Pérez, Moraes de Azevedo. Em quem o senhor vota para presidente? José Geraldo Guedes. Ederson Sebastião Pinto, Quinto Gás. Em quem o senhor vota para presidente? José Guedes. Fausto Niquini Ferreira. Em quem o senhor vota para presidente? Vereador José Geraldo Guedes. Soldado Flávio de Almeida. Em quem o senhor vota para presidente? Por ser do povo. Vou votar no vereador José Guedes. Muito bem. José Carlos de Oliveira Boi. Em quem o senhor vota para presidente? Silvano Aguiar. José Geraldo Guedes. Em quem o senhor vota para presidente? Em mim. José Geraldo Guedes. Silvano Aguiar Silva. Em quem o senhor vota para presidente? O vereador Silvano Aguiar. Tiago Almeida Tito. Em quem o senhor vota para presidente? Vereador Silvano Aguiar. Wesley Jesus. Em quem o senhor vota para presidente? Vereador Silvano Aguiar. Em respeito à Constituição dessa Casa. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor secretário. Eu sou uma questão de ordem. Ó gente, eu... De onde eu venho, eu não aceito algumas coisas não. Eu de onde eu venho não. Eu fiz parte de muitos movimentos populares. O direito de escolha é meu. Se voltar a me chamar do que chamou, eu vou chamar a polícia e vai preso mesmo. Para cima de mim não. Vai me respeitar. Eu respeito todo mundo. Se voltar a falar, desce para lá. Tem que estar em uma comigo não. Vai me respeitar no parlamento. Tem que me respeitar. Ó, escuta. Ó, eu sou um homem que eu respeito todas as pessoas. Todo mundo que me conhece sabe disso. Todos os que me conhecem sabem disso. Respeito. Não participo de safadeza nesse município. Não vou em festa pública. Enquanto boa parte grita vai. Então não estou em busca de emprego. Nunca busquei emprego. Meu emprego como militar recebo todo mês. O meu respeito eu vou exigir. O meu respeito eu vou exigir. Senhor presidente, se voltar eu vou acionar. Declaro eleito para presidente da Câmara Municipal com seis votos o vereador José Geraldo Guedes. Obrigado! 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 Sete mandatos! Obrigado! Três vezes, presidente da Câmara! Obrigado! Faremos a chamada nominal. Faremos a chamada nominal dos senhores vereadores para que exerça o direito de voto para secretário. Senhor vereador, soldado... Desculpa, em ordem alfabética. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio, coxinha. Em quem o senhor vota para secretário? Alessandro Luiz Bonifácio. Álvaro Alonso Pérez Moraes de Azevedo. Em quem o senhor vota para secretário? Alessandro Luiz Bonifácio. Ederson Sebastião Pinto, quim do gás. Em quem o senhor vota para secretário? Alessandro Bonifácio. Fausto Niquini Ferreira. Em quem o senhor vota para secretário? Alessandro Bonifácio. Soldado Flávio de Almeida. Em quem o senhor vota para secretário? Alessandro Bonifácio. José Carlos de Oliveira Boi. Em quem o senhor vota para secretário? Wesley de Jesus. José Geraldo Guedes. Em quem o senhor vota para secretário? Alessandro Bonifácio, coxinha. Silvana Guiá Silva. Em quem o senhor vota para secretário? Wesley de Jesus. Tiago Almeida Tito. Em quem o senhor vota para secretário? Wesley de Jesus. Wesley de Jesus. Em quem o senhor vota para secretário? Wesley de Jesus. Eleito para secretário da Câmara Municipal com seis votos, vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Eleitos os cargos vagos, a mesa diretora ficará assim composta. Presidente José Geraldo Guedes, vice-presidente Álvaro Azevedo e secretário Alessandro Luiz Bonifácio. Declaro os empossados para o bienio 2017-2018. Convido ao senhor presidente e ao senhor secretário para que tomem assento. Obrigado. A mesa diretora. Quero dizer que eu estou aqui... Agradeço os votos. Está encerrada! Está encerrada a reunião. Agradeço os votos. Agradeço os votos. Legenda Adriana Zanotto